Música Superior Tribunal de Justiça decide que execução ajuizada contra devedor já falecido não pode ser redirecionada aos herdeiros. Em 2008, um banco privado ajuizou a ação cobrando uma dívida de financiamento imobiliário contra um homem sem saber que ele havia falecido. Ao receber a notícia da morte, a instituição bancária passou a cobrar os herdeiros na mesma ação. O banco alegou que não foram pagas 159 prestações e a dívida já estava em quase 5 milhões de reais. Os herdeiros se defenderam, dizendo que não sabiam do débito e a instituição financeira esperou 13 anos para iniciar a cobrança. Além disso, a casa já tinha sido vendida, portanto, não entrou no inventário. Com base em precedentes do STJ, a terceira turma entendeu que a execução não poderia ter sido simplesmente direcionada aos sucessores, já que não foi estabelecida a relação processual com o devedor original, sendo necessário novo ajuizamento da ação contra o espólio ou os herdeiros. A relatora do processo foi a ministra Nancy Andrigui. O advogado que representou os herdeiros nesse processo explica que a decisão do STJ está prevista no Código Civil sobre o ajuizamento de ação. Desde o ajuizamento da execução, a condição legitimidade das partes não existia, porque o devedor principal já era falecido. Por outro lado, agora se houver o falecimento do devedor no curso do processo, aí sim é possível a substituição processual. Por quê? Porque é um fato superveniente ao processo.